João Carlos, primeiramente, eu queria que você falasse desse seu retorno ao time titular, no empate em 0x0 com o Palmeiras, um bom jogo, você fez grandes defesas. E no jogo contra o Novo Rosão, tinha a torcida do Botafogo que esperava uma vitória. Infelizmente, no finalzinho do jogo, o Botafogo foi castigado depois de um contra-ataque rápido e perdeu a partida por 1x0. A primeira pergunta, sobre a primeira pergunta, fico contente, trabalhei bastante esse período para ajudar o grupo e estar à disposição. E, felizmente, tive a oportunidade de atuar, de voltar a atuar e me sinto muito feliz e satisfeito com isso. Em relação ao último jogo, foi uma derrota que doeu bastante, a gente criou uma expectativa de vitória muito grande, porque a gente sabia da necessidade de pontuar e, principalmente, pontuar, conseguir todos os três pontos. Fomos em busca disso, tanto é que a gente até se expôs um pouco mais do que deveria ali no final. E acabamos pagando um preço que é um pouco do acaso também. Uma partida difícil, o time do Novo Horizonte é um time competitivo, aguerrido. Mas passou e a gente tem que ir passo a passo. Foi uma derrota que doeu, mas já temos um jogo segunda-feira. Agora, olhar para frente e buscar esses pontos contra o Santos. João, bom dia. Você vinha como titular absoluto do gol do Botafogo, até que teve aqueles jogos contra a Ponte, contra a Inter de Limeira, foi falado sobre falhas nesses dois jogos, depois teve a sua lesão e você acabou saindo para o Michael ter uma sequência como titular. Você tinha um certo receio de não conseguir voltar a ter essa titularidade, pela sequência que o Michael estava tendo, e como você encarou todo esse tempo no banco de reservas? Foi uma surpresa para você? Você esperava, depois de ter recuperado da lesão, ter voltado ao gol como titular? Olha, bom dia. A minha vontade sempre é de estar jogando, eu me preparo para estar jogando. Falhas acontecem e a gente tem que se preparar emocionalmente para isso também. Pode acontecer mais vezes ou pode não acontecer, então a gente se prepara para tudo. Eu, sinceramente, tinha muito otimismo em voltar ao gol, mas encarei de uma forma positiva, porque eu faço questão de ajudar o grupo e não atrapalhar, independente, ninguém aqui no Botafogo é absoluto, muito menos eu. Então, assim, sempre tive muito respeito, mas trabalhando firme para conseguir voltar. E, assim, a gente sabe que goleiro é uma posição que reveza menos, e eu estava preparado mentalmente para jogar na próxima semana, ou daqui a dez jogos, ou talvez nem jogar. Isso aí a gente vive um dia após o outro, eu não gosto muito de ficar criando expectativas ilusórias e reais, e procuro viver o dia a dia e fazer o meu melhor e deixar as coisas acontecerem. E as coisas aconteceram no tempo que devia. Pude voltar, espero que eu possa ajudar cada vez mais o Botafogo. João, bom dia. Você é um dos jogadores mais experientes do grupo, e aí, dentro dessa sua vivência no futebol, eu queria saber se você identifica, nesse elenco atual do Botafogo, apesar da situação ruim, se você identifica características de um time, aliás, que vai ocupar uma posição melhor do que a que está atualmente. Porque o Botafogo, muitas das vezes, joga melhor do que os resultados têm mostrado. Mas eu queria saber internamente, na questão de treino, convivência, mentalidade, se você identifica, nesse elenco agora, de 2024, características de um time que vai ocupar uma posição melhor do que a que está agora. Bom dia. Olha, eu acredito sim. A gente começou o campeonato com objetivos de otimismo, e pensando em brigar em cima da tabela, as coisas acabaram acontecendo. Agora nós estamos num momento que a gente tem que dar um passo de cada vez, sabe? Acreditando que a gente tem condição de fazer melhor, mas também sabendo que a realidade nossa hoje é que a gente está na zona de rebaixamento. Então, a gente tem que equilibrar bem essa questão, porque temos que tomar muito cuidado com a questão emocional, porque é diferente a gente brigar lá em cima, com o time com confiança, e jogar quando a gente está na zona de rebaixamento. Então, a gente tem que ter um controle emocional muito grande, para que essa pressão sobre o resultado não afete no nosso desempenho, não deixe o time ansioso, não deixe o time tenso. Então, esse equilíbrio de responsabilidade com o desempenho, a gente tem que ter um otimismo, mas também saber que a realidade a gente precisa vencer o mais rápido possível, e um passo de cada vez primeiro, vamos tentar sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível, depois um passinho, um passinho, e aí virando o turno, quem sabe a gente consegue olhar para frente de uma forma diferente. Em relação a tudo isso que você comentou agora, João Carlos, como que também está sendo, ou deu tempo de conversar com os outros atletas, o que o Botafogo precisa fazer para realmente se recuperar? Tem dois jogos difíceis agora, a sequência contra Santos e CRB, gostaria que você também falasse, principalmente desse jogo contra o Santos. São jogos difíceis, a equipe do Santos e do CRB vêm muito bem, um está na Copa do Nordeste, na final, finalista, vem desempenhando um ótimo futebol, e o Santos, não preciso nem falar. Mas, o que eu acabei de falar na outra questão, eu acredito que o equilíbrio emocional vai fazer a diferença, a gente, em uma situação de pressão, a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade, com a tensão, com a forma que nós vamos reagir. Eu vejo o nosso time um time comprometido, um time trabalhador, um time de guerreiro, e acredito que se a gente fizer um jogo concentrado, um jogo equilibrado, um jogo sério, a gente tem condições de buscar resultados, pontos contra esses dois times, apesar da situação da tabela não demonstrar muito isso. Mas, eu olhando peça por peça, eu acredito que a gente tem condições de fazer dois bons jogos, e tentar já sair dessa zona de rebaixamento. João, a campanha gera críticas e protestos de torcedores, pela falta de gols, falta de vitórias, mas, internamente, como é o relacionamento do grupo, por exemplo, com o Paulo Gomes? De alguma maneira, abalou essa confiança, esse relacionamento com o técnico, pela falta de resultados, falta de gols? Como é que é isso, internamente? O nosso grupo, eu vejo, eu já trabalhei em vários times, durante a minha carreira, e já trabalhei em grupos bons e ruins, então, eu sei como que... E nós temos um grupo muito bom, sabe? Nós temos atletas de caráter, nós temos atletas trabalhadores, nós temos um treinador trabalhador também, e de caráter. Não acredito que a relação esteja abalada, pelo menos é o que eu vejo da minha parte. Acredito que todos no clube estão se sentindo um pouco desconfortáveis pela situação, mas o desconfortável não significa que a relação esteja abalada, simplesmente pela situação da tabela. Então, o nosso ambiente é bom, nós temos confiança na comissão técnica, e acredito que a comissão técnica também tenha confiança na gente, e juntos nós vamos precisar unir forças para a gente engrenar e alinhar bem direitinho para que a gente consiga caminhar juntos nessa etapa. João, o Botafogo fez um grande jogo contra o Santos na primeira rodada do Campeonato Paulista, ainda era muito cedo na temporada, vende agora dois confrontos muito bons também contra o Palmeiras, que são equipes de grande nível no cenário nacional. Então, criou-se uma sensação de que o Botafogo parece que joga melhor os jogos mais difíceis do que os jogos que teriam que ser mais fáceis, digamos assim. Isso, de alguma forma, motiva, porque o próximo jogo, sendo contra o Santos, e, contudo, desfavorável, pelo fato do Botafogo ser o último, isso, de alguma forma, serve de incentivo para vocês internamente, de, tipo assim, às vezes, ah, vamos dar onde estão menos esperando, a gente vai surpreender, e a partir daí a gente vai se reerguer. É um papo que rola entre vocês, jogadores, também? Olha, realmente a tua análise está bem feita, a gente tem feito grandes jogos contra equipes de nome no cenário nacional. É uma esperança que dá para a gente, mas a gente está tentando olhar jogo a jogo, não nome de adversário, porque nós precisamos ter, buscar esse equilíbrio na competição, não só jogar bem contra o grande, e nem só ir contra times considerados menores, a gente não atuar tão bem. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio de jogar bem, tanto contra Santos, Palmeiras, como times que estão ali na mesma posição de tabela que a gente, ali na mesma classificação de time. Então, assim, é uma esperança, claro, mas não é uma garantia, então a gente não se apega a isso, vamos lá apenas focado em ganhar o jogo e fazer um bom futebol.